Em Maringá, nós precisamos de mais saúde, ou mais vereadores. Mais educação, ou mais vereadores. Mais segurança, ou mais vereadores. Mais obras, ou mais vereadores. Está claro que a gente mais precisa. Diga não ao aumento do número de vereadores. Uma campanha da Sociedade Civil Organizada Maringá. Uma campanha da Sociedade Civil Organizada Maringá.